Olá pessoal, mostrando aqui uma nova maneira de fazer fechamento de coluna. Essa daqui é uma base de portão e meu esposo inventou aqui um jeito de fechar. Ele usou umas barras ruscadas de 3 oitavos, furou estas madeiras E aí aqui do lado da parede a gente passa, faz um furo aqui Está ali o furo e passa a barra por dentro e a gente usa estes parafusos para dar o aperto. Olha que interessante, então o furo está nestas barras, já está pronto para a gente encher. Olha a altura disso. Espero que gostem aí deste novo fechamento. Você aí que trabalha com construção, curtem, deixe seu like, se inscreva no canal. Também ative o sininho das notificações. É isso, gente. Tchau. 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 Tchau.